Tchau, gente, estamos aqui na casa mal assombrada, na ex-casa mal assombrada, fala oi Lulu, só nós dois, vocês tem noção que nem uma mini vilã nada aqui, Miniera já tá dormindo, acho que tá dormindo, você aqui colocou ela pra dormir meu filho, do Luguinho tá jogando Fortnite, alguém aqui joga? Galera, antes de tudo, não se esqueçam, tá, de se inscrever no canal, rumo a 400 mil, como quase, quase, vamos pedir uma pizza pra jogar Fortnite? Ai Deus, quem que é? Aham, ela tava muito bom pra ser verdade, Minerbione, uma vima nova chegou no canal Filho, você escutou o que que ela veio, a cabaca, ó, hoje de jogar Fortnite, só eu e o Luguinho, Miniera já dormiu, deixa a gente em paz, aonde mini vilã, mini o que? Uma vilã, você não tem o Capitão Marvel de bonequinho? Mini vilão ou mini heroína? Mini heroína, você não tem o Capitão Marvel de bonequinho? Pega seus, seus super heróis lá, não, Capitão Marvel, acho que não existe Capitão Marvel Sim, só Capitã Existe Capitã Marvel Então, Ju, quem chegou foi a mini Capitã Marvel? Por que que eu sei? Porque eu vi uma menina soltando raios na mão, e ela tava voando, e eu vi a roupa igualzinha Ai, Minerbione, não, quer dizer, quantos heróis a gente tem no canal? Quatro Eu não sei, meu filho, tá no teu quarto, quatro, quais são? Mini hero, mini Batman, mini Mulher Maravilha Mini Mulher Rússia Não, o Hulk não é super herói É sim O Hulk é super herói? Gente, pelo amor de Deus, o Hulk é vilão O que que é mini Mulher Hulk? Tá aqui, meu filho, todos os seus super heróis aqui, ó Ju, se você não concordar comigo, eu vou tocar minha boneca em você Não Ó, escreva aqui embaixo, deixa eu mostrar os heróis aqui do Luguinho Escreva aqui embaixo Se o Hulk é vilão ou herói Calma, o que que é isso aqui? É o Wolverine Wolverine, tira esse fio daqui da frente Wolverine O que que é esse? Flash Ah, esse é o... Flash Onde que são o Flash? O Homem de Ferro Ah, o Homem de Ferro, parece o Flash também que é o Flash Esse daí é o Max Stillson, não me engano Esse aqui não é o super herói, é o super herói Tá, então separe, esse aqui é o super herói Mas é de outro desenho Esse daqui também são Super herói Homem de Ferro é o super herói Wolverine não é o super herói Ah, o Homem de Ferro é o super herói, é verdade Tá, esse aqui é o Capitão América Gente, minha mãe tá aqui no fim Ai, gente, é o Thor Deixa eu ver, é o Thor Esse é o Thor Tá bom, põe aí, menino, Ju Tudo herói, só tem herói aqui Esse é o Capitão América Guarda aí, menino, Ju Esse, quem que é esse? Esse é o Thor também? Quantos Thor você tem, meu filho? Quem? Esse é o Thor Outro Thor Tudo herói Aquaman, hein Esse é o herói que eu sei Esse é o meu favorito Outro Capitão América Gente Esse sim é um herói de verdade Esse é o Thanos? Esse é o Thanos Esse é vilão Ó, esse aqui era do meu sobrinho, do Vitinho Que tá morando aqui no Brasil com a gente Ele morava no Canadá Agora tá morando aqui Tá É, vamos Tá, explica aqui o que você quer fazer Que esse monte de herói e vilão O que que é? Bala Aqui, Ju Ui, menina Eu quero tentar te explicar Que chegou uma vilão nova Só que como eu sei que você não aguenta mais vilão aqui Não, é heroína, você falou Capitã Marvel é heroína, não é vilã Eu tô tentando te explicar Porque você não aguenta mais vilão no canal Não, vilão não, eu quero herói Agora sou herói E heroína, mini vilão Não, heroína eu quero Heroína me ajuda Então, eu quero que você não aguenta mais vilão no canal Eu quero que você não aguenta mais vilão no canal Que eu falei com ela que ela ia te ajudar Que ela ia fazer um monte de coisa com vocês aqui Pela vez que ela não concordou comigo Vamos lá atrás dela Tá, o que que você quer fazer mesmo? Você quer... Eu tenho duas coisas de proteção pra gente levar Uma lanterna A minha... A sua bonequinha Desculpa A bonequinha É a minha varinha Tá, uma lanterna negra Vamos levar as lanterna? Não, Ju Por que super-herói? Por que ele vai ajudar em nós? A gente tem que... E pra que você mandou eu pegar os super-heróis com o Luguinho? Pra mostrar Não, mas... Não, não acredito Tá bom Vamos lá atrás dela, vai Minha pizza foi pras cucuias Se jogar Fortnite pro Luguinho foi pras cucuias Não, mas eu vou ficar jogando Você vai ficar aqui? Não vai junto, filho? Vai que... Vai que... Que é mentira dela Miniju Oi É... Onde que você viu ela? Eu vi ela ali atrás Atrás da onde? Nossa E olha a Miniju Quem? Ai, Miniju Que susto Minissamara Você sabe que eu sou cega, né? Passou alguma coisa perto da Minissamara Eu acho que é a Mini A Mini Capitã Marga Tá escondida ali, ó Ó, eu sei que passou Gente, vocês viram? Eu vi Eu não consigo enxergar muito bem Mas eu vi que tava a Minissamara Qualquer coisa Eu jogo minha bonequinha nela e ela... Tá, mas a Minissamara tá escondida ali, ó Pera aí A Minissamara tá ali, ó Minissamara Eu já te vi, Minissamara Ju, ela passou ali Minissamara Minissamara Parou Oi Minissamara Nossa, gente Ai Aí ela não vai conseguir ver, gente Tá Rápido, você pausou ela Deixa ela Pausou, Ju Ju O que é aquele vulto ali? Meu Deus, um vulto Não, Ju, é a Mini Capitã Marga A Mini o quê? Então é ela que a gente tem que ver Despausa essa doida Não, Ju A Mini vai ficar transparente E vai fugir daqui Tá Tá bom Não, não, pera Deixa eu pensar A Minissamara Deixa eu ver o rosto dela direito Pause Ela tá a pause Mas ela tá meio Se mexendo, ó Põe Põe ela dentro do cinema aqui Não, Ju Por que não? Ju, a gente vai ficar transparente Ou você vai ficar transparente Ou eu jogo esse boneco E você vai ficar parada aqui Eita, Minir Mione Você tava tão de boa Ó Ela tá se mexendo Aí eu falei Eu falei, ó Ela tá se mexendo Ixi Desistiu Foi embora Foi embora Graças a Deus Não falei que essa tua varinha Não tá funcionando? É porque ela tá falta de água Ela precisa de água Pra ela funcionar Por quê? Eu faço a magia E ela sai água E a pessoa Com água Tipo É a Mini Capitã Marvel É você Ei, você é uma heroína Só Sim, ela é a Minir Mione Você é a Mini Capitã Marvel De verdade? Sim Que bom Mais uma Mini Heroína Eu achei que ela tava mentindo É Eu vou fazer uma coisa Nela pra falar a verdade Que ela vai fazer com você Capitã Marvel Você promete pra mim Que vai ajudar a Ju A cuidar dos lãs? Prometo Mas é de verdade mesmo? Gente Que linda Mas eu tenho certeza Que você promete pra mim Que vai ajudar a Ju A cuidar de todos os lãs Sim Tá, afinal O que você tá fazendo aqui? Ju, você Olha Ju Eu vim te ajudar A combater todos os vilões Porque eu sei que Eu tô com muita dó de você Porque eles todo dia Ficam te enchendo o saco É verdade Você tem razão Mas quem que te trouxe? Ah, foi a Mini Mulher Maravilha Ela é minha prima Ah, ela é sua prima Ih, só tem ela De Mini Heroína Aqui no canal É, dela Ela disse que precisava De uma ajuda, né Pra ajudar a combater os vilões A Mini Hero E ela E o Mini Batman Mas você chegou a noite Assim? Ju, ela acabou de chegar É Foram buscar ela na rodoviária E eu encontrei ela aqui Ela veio da França De ônibus Tá bom Ótimo Perfeito Você Então seja bem-vinda Você vai me ajudar Você sabe A história Do canal todo Da quantidade De Mini Vilãs Que tem Ai, eu não sei A quantidade de vilões Acho que deve ter um cinza Né, gente São muitos Meu amor Até eu não sei Eu sei Ensina ela Então, todos Ó, tem uns vilões aqui Que não são tão agradáveis Na minha opinião Que é a Mini Samara Isso, são muitas Eu tenho que pôr no papel Não, Ju Deixa eu dar Uma opinião Que eu não gosto Da Mini Samara Da Mini Harvin A Mini Samara Ela tá ali, ó Que eu tô Tá bem atrás de você Olha ali Eu acho que tem ninguém Tem ninguém Tem A Mini Samara A Mini Samara Pode ali ver Ela acabou de aparecer ali Não tem ninguém Ela dá medo, né? Tá, mas você é uma heroína Você tem que combater ela Olha lá Só cuidado Vai lá, Mini Ju, com ela Quais são seus poderes, Mini Mulher Marvel Ou Mini Marvel Mini Ai, Mini Ai, eu até esqueci o nome dela Sai daí Pause Ela pausou Pronto Essa varinha Essa varinha Ela funciona de vez em quando Para Pause Para O que você quer? O que você quer? O que você quer? Pronto, Ju Viu? Eu só entrei Ela faltou a funcionar O que você quer? Ela sofre bullying Ela tá aqui Acho que ela tá pedindo ajuda Pra você O que você quer, Mini Samara? Me fala Me fala A gente não vai te fazer mal É só você dizer o que aconteceu Elas duas são do bem O que aconteceu? O que aconteceu? As Mini Villains fazem bullying com ela Por isso que ela tá assim, entendeu? Fala, Ju Eu acho que eu vou te pausar Não, deixa ela pausada Ju Eu tive uma ideia Vamos, vamos Corre 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 Qual que é a ideia dela? Ela tá abrindo a casa Ai, ai, ai Vai, vai Rápido 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 Cuidado que tá tudo apagado Meu Deus Ai, ela tá aí Ai, meu Deus Tá Vamos lá em casa Vamos lá em casa Corre Vem, vem, vem Minha casa é pra cá Vem, vem Vem, vem Vai, Lini Tudo bem? Isso, corre Isso, vamos lá em casa Ai, você me conta a ideia Tá bom? Ela sumiu Sim Então, Ju Sabe, a Minnie Samara é a primeira vilã, né? É, então Sabe o que eu pensei? Eu vou resolver nesse meio tempo aí Todos os problemas dela E sabe aquelas vilãs que faziam bullying com ela? Elas não vão fazer mais Porque elas vão ver o que vai acontecer Ótimo, Capitã Marvel Mini Capitã Marvel, né? Tenho que te chamar Porque você tem o que? Dez ou onze anos Eu tenho onze e amanhã Ai, que legal Você chegou um dia antes do seu aniversário Tá, combinado Então você já vai descer lá pra resolver a vida dela? Acho que vou, né? A coitada não merece, né, gente? Ela fica assombrando a vida das pessoas Por quê? Porque ajudou um dela, né? Mas é porque ela dá muito medo Não dá medo Mas ela dá muito medo mesmo Mas não é por isso Que elas têm que fazer bullying com ela Eu acho também Ai, ótimo Então menos uma pra você cuidar Então a primeira é a Minnie Samara Beleza Assim que você resolver a tua vida lá embaixo com ela Você volta pra me contar se deu certo? Volto Tá bom, galera Escrevam aqui embaixo o que vocês acharam da Minnie Capitã Marvel Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau